Meu amor, eu não esqueço os dias belos da vida Aquelas horas alegres jamais serão esquecidas Na festa do mês de agosto passei com você querida Recordo quando beijei sua face colorida Passeando pelas ruas no meio da multidão Até parecia um sonho na minha imaginação Sorrindo de braços dados com grande satisfação Todo mundo admirava de ver a nossa união É vontade de viver mais um Depois fomos na igrejinha fazer nossa oração Chegando aos pés do altar Ajoelhamos no chão Desçamos no casamento Foi grande nossa emoção Pedindo a Nossa Senhora Que nos desse a proteção Aquela festa de agosto Jamais será esquecida Três dias passei feliz Com você minha querida Vou pedir a Padroeira A Senhora Aparecida Que nos leve ao altar Pra enlaçar as nossas vidas Você curtiu esse modão Cosmone e Manito E agradecendo a presença do nosso amigo Vanderlan Ele que a maioria desses arranjos é o Vanderlan que fez Patrocinou Grande sanfoneiro dos melhores de Irlanda E o Tostão também Essa festa de agosto foi o Tostão A primeira também o Tostão Isso Vou agradecer também a presença do compadre Ivone Ele que é advogado lá do Demai Agradecer também o compadre Gilberto E o compadre Diego Aqui presente A presença do Diego Hoje está uma festa aqui Que beleza É só artista aí Que beleza Muita gente boa aqui presente Graças a Deus O Valdir com a família dele O pessoal lá do Ponte da Galera O Paulo da ONG Sacolão Móvel Está todo mundo aí presente O Ayrton lá da Casa do Comércio Shopping do Comerciante O Comerciante Abraçar o Tonhão Isso Tonhão Tonhão do Vira Vídeo É Tonhão Tonhão perde um aqui agora Está virando freguês Compadre Edgar Da Castoraço Ele e a família dele Está todo mundo aí presente Compadre Miro Da Aparo Nossa gente Tem gente demais Compadre Abilho Nossa amiga Ervando Matos Aqui também presente Isso Compadre Anedino Está a turma toda aí Graças a Deus É só o Ribeirão Que não está aqui hoje Ô Ribeirão Aquele abraço para você Agradecer a presença da Léa Lima Também Grande cantora Está aqui participando A Gravação do Programa A Darlene Também Muito obrigado Isso Vamos faturar um bocadiquinho Como diz você Isso O cara para cima E pregar o pé nele Naquele cara aí O cara A boca O teu Olha no trem aqui O Fim Não vai só Ali beber Um gulinho de café Daqui um bocadinho Nós estamos aqui de volta